Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, live de segunda-feira, hoje é live de mentoria, tá bom? Já, já eu começo a chamar vocês aqui. Lembrando que a internet tem que estar ok, tem que estar legal. Tá, vamos só fazer um esquenta aqui com vocês. Tá chegando a reta final de 2021, né? Tá chegando essa reta final, faltam aí 45 dias pra terminar o ano. Esse ano que ainda tem Black Friday, esse ano que ainda tem Natal, esse ano que ainda tem 13º, né? Esse ano que ainda tem tanta coisa pra acontecer. Esse 2021 que vem de um pós-2020 apocalíptico, né? 2020 foi bem esquizofrênico. 2020 nós tivemos ali um ano que começava muito bem, que vai pra uma Covid, que volta no segundo semestre muito forte. E hoje a gente... Obrigado, Asna, obrigado. Obrigado, obrigado. E a gente tá aqui agora, né? Nesse 2021 que ficou imprensado, né? Esse 2021 ficou imprensado. Então eu queria saber de vocês, turma. Queria saber de vocês. Como é que tá sendo esse 2021 pra vocês? 2021 tá acima, abaixo ou dentro do esperado? Um abraço, um alô pra Goiás. Amo Goiânia. Como é que tá esse 2021? Acima, abaixo ou dentro do que vocês esperavam? Me conta aí. Tá? Vamos participar. Vamos trocar aqui nessa live que é pra empresários aqui. Empresários da vida real. Empresários que querem mais liberdade, aumentar as vendas, aumentar os lucros e ter uma equipe que se orgulha. Então, abaixo, acima, né? Acima, acima. Está sendo um ano de muita mudança de mentalidade pro Dr. Rodolfo. Tá sendo desafiador. Tá abaixo. Tá em altos e baixos. Acima, dentro. Falta. Paula, pra tantos clientes, coisa boa, Paula. Abaixo. Desafios. Vamos lá. Preste atenção numa coisa, galera. Preste atenção numa coisa. A gente tá aqui no mesmo país. A gente tá no mesmo país. A gente tá com o mesmo presidente, com o mesmo clima, com as mesmas pessoas. E os resultados são completamente diferentes, né? Você pode olhar aqui, tanta gente falando, cara, tá acima, tá abaixo, tá dentro. E você querer justificar assim, ah, é o ramo. É o meu ramo que tá assim. É o meu ramo que tá assado. Cara, não é ramo. Não é ramo. É a sua gestão que determina o seu ano. É tão difícil entender isso, mas quando você entender, quando você entender que é você que determina como vai ser o seu ano, teu jogo começa a virar. Teu jogo começa a virar. Mas uma coisa que é muito importante que a gente entenda é o seguinte. Nem sempre o ramo que você está é o ramo que você deve continuar. Pega essa. Nem sempre o ramo que você está é o ramo que você deveria continuar. como assim, Marcos? Porque o mercado vai mudando, as coisas vão mudando. E tem muita gente que vai ficando na mesma. Tem muita gente que não se atualiza. Tem muita gente que não muda e continua na mesma pegada. Tem muita gente que está sendo, como é que eu posso dizer, que está brincando de ser empresário. Está brincando de ser empresário. Tem muita gente que está sendo mais comerciante do que uma empresária. e a minha meta aqui de estar com vocês é essa profissionalização. A minha meta de dar essa cara na tapa com vocês, de sair de um feriado, de me levantar agora, estava na cama com a minha esposa, com as minhas filhas assistindo o filme. O que me faz estar aqui agora é ajudar você que é pequeno e médio empresário. Então, o meu público, pequeno, médio, empresário, gestores, pessoas que querem ter negócio, é esse público ao público daqui. É um fato que o Brasil é um país que passa por muitos desafios, sempre passou, mas você não pode negar que tem muita gente que está crescendo e está ganhando dinheiro. Mas uma coisa que é importante, desculpa, é que muitas vezes você está correndo atrás do dinheiro, você está perseguindo atrás do dinheiro e esse dinheiro pode estar vindo ou ele pode não estar vindo. Você está correndo atrás do dinheiro e esse dinheiro pode estar vindo ou pode não estar vindo. Lógico, né, Marcos? Que o empresário ou o dinheiro está vindo ou não está vindo. Calma. Para aqueles que o dinheiro está vindo, o que é que você tem que analisar? Beleza. Estou ganhando dinheiro em 2021. Então, quem é do time aqui que está ganhando dinheiro em 2021 é pensar assim, cara, estou ganhando dinheiro, estou fazendo patrimônio. Quais são as perguntas que você tem que responder? A que custo eu estou ganhando dinheiro? Estou vendendo a minha vida? Não tenho tempo para nada? Só penso na empresa? Sou obcecado por ela? A que custo você está ganhando dinheiro? Faço tudo pela minha equipe? Não tenho tempo para os meus? A que custo eu estou ganhando dinheiro? Porque uma coisa é estar vendendo muito e outra é estar ganhando dinheiro. Estar vendendo muito não significa estar ganhando dinheiro. Estar ganhando dinheiro é o que sobra da venda, não é o que você faz com a venda. E o que a gente percebe é que tem muito empresário perdido olhando muito para o faturamento e olhando pouco para o que sobra do faturamento. Com essa inflação que está acontecendo, com o aumento dos custos dos materiais, com a dificuldade de importação, com o aumento do dólar, com tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, você pode estar aumentando a sua venda e as coisas podem não estar voltando para você. Então você tem que analisar o que está voltando. O que está voltando para você que está crescendo, que está vendendo bem? Qual é a sua meta de geração de caixa e patrimônio para a sua empresa? Estou falando da galera que está vendendo e está ganhando dinheiro. Beleza. Mas tem a galera que está do outro lado que... Vamos fechar essa, né? A galera que está vendendo muito, você tem que analisar o que? A que custo? E se eu estou ganhando dinheiro? Porque uma coisa é vender muito, outra coisa é ganhar dinheiro. Elas não andam completamente juntas. Tá? Eu sei que você pode estar aumentando a venda mas está se endividando, está aumentando a venda mas está vendendo no longo prazo, está aumentando a venda mas está pagando o fornecedor no curto prazo, está aumentando a venda mas o seu custo para essa venda é muito alto. Então não é necessariamente aumentar a venda que você vai ganhar dinheiro. Ok? Mas eu não estou dizendo que não é para aumentar a venda, pelo amor de Deus, né gente? Então vem para cá. Vamos para o outro lado agora. Vamos para o outro lado. que é a galera que não está tendo resultado. Marcos, corro, 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 corro e não tenho resultado. Corro, trabalho, 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 trabalho e não tenho resultado. Se você corre, 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 corre e não tem resultado o que é que você tem que fazer? Você tem que parar de correr. Você tem que parar de correr porque a sua corrida não está funcionando. Você tem que correr em direção em algo que funcione. E na minha humilde leitura o que é funcionar para um empresário? Funcionar para um empresário é ele encontrar liberdade e tempo para ele porque tem gente que não tem tempo para cuidar da saúde mas depois vai ter tempo para cuidar da doença. É muito doido isso, né? Você não tem tempo para cuidar da saúde mas quando ficar doente vai ter tempo para cuidar da doença. Então é melhor cuidar da saúde antes que tiver a doença. então eu tenho que procurar uma empresa que me traga liberdade liberdade de tempo de cuidar de mim eu tenho que ter uma empresa que cresce cresce as vendas eu tenho que ter uma empresa que aumenta os lucros gera caixa e eu tenho que ter uma empresa com pessoas engajadas pessoas que querem estar comigo e o que eu percebo é que a maioria dos empresários está pecando em algum desses pontos e eu quero fazer uma pesquisa com vocês responde para mim aonde é que você acha que está pecando ponto um escuta os quatro para escolher você está errando mais em liberdade só vive a empresa você está errando mais que está vendendo pouco você está errando mais que não está ganhando dinheiro não está dando lucro ou você está errando que você não consegue montar uma equipe liberdade um vendas dois dinheiro três equipe quatro onde é que você está precisando dos quatro pontos quais são os quatro pontos que você está dos quatro está faltando o que é liberdade é tempo para você tempo para pensar está faltando é venda dois está faltando é lucro não vejo sobra ou está faltando é equipe um, dois, três ou quatro um, dois, três ou quatro equipe dois, três, quatro um e dois a Renata liberdade de vendas é solo com solutions 4 4 4 4 Carlos 4 Erandi 4 montar equipe e é engraçado uma coisa olha como é legal isso aqui que eu vou falar agora muita gente aqui o problema é equipe Thaís dois, três, quatro todo mundo aqui praticamente o Leonardo está mais na sobra no que está sobrando Giovanni sobrando Jânio liberdade e vendas beleza eu comecei falando de liberdade vendas lucro e equipe anota aí a primeira a primeira estou equilibrado quero mais perfeito o empresário sempre tem que estar querendo mais está no rumo está no rumo preste atenção comigo aqui muitas empresas estão errando muitas empresas estão errando pega essa para começar a semana bem para virar esse novembro pau aí galera para virar esse novembro pau aí muitas empresas estão focando no lucro antes de focar em coisas que vão lhe fazer ter lucro qual é a primeira coisa que a empresa deve fazer Marcos ela deve ter foco total no cliente só que eu vou separar o cliente aqui em dois clientes você tem um cliente externo que é o cara que compra o teu produto e nós temos o seu cliente interno que é o cara que compra a sua empresa então onde é que as empresas estão errando as empresas estão errando porque elas estão focando primeiro no lucro ou no cliente de fora sem olhar para o cliente de dentro sem olhar para o cliente de dentro o teu primeiro cliente é a sua equipe o seu primeiro cliente é a sua equipe existe um termo chamado endomarket endomarket o que é o endomarket é o marketing para dentro é vender a minha empresa para a minha equipe quando eu falo vender não é vender monetariamente mas é que o primeiro cara que tem que comprar a sua empresa é você a galera do APN54 um beijão galera do APN54 vocês sabem turma maravilhosa fantástica esteve comigo aí dois dias no Auto Performance Negócio obrigado gente obrigado aí turma do 54 um beijão estou com saudade de vocês então vamos lá o primeiro cliente da sua empresa é a sua equipe é a sua equipe hoje uma pessoa chegou para mim e falou assim Marcos estou em uma cidade pequena a mão de obra não presta a mão de obra não presta estou em uma cidade pequena a mão de obra não presta eu falei isso é mentira isso é mentira aí ela mandou uma mensagem para mim no direct e ela falou assim Marcos eu conheço a minha equipe eu pago o treinamento e ninguém da minha equipe faz treinamento ninguém da minha equipe faz treinamento eu falei é mesmo interessante agora será que é porque a mão de obra é ruim ou porque a empresa não se vende para o funcionário ou porque a empresa não se vende para o funcionário o que acontece é que você quer que seu cliente seja bem tratado mas você não trata bem o seu time você não trata bem a sua equipe e se você acha que tratar bem é colocar um ar-condicionado e pagar salário em dia isso é obrigação meu amigo só que o que acontece é que só tu está apaixonado pela tua empresa qual é o movimento que você faz para que as pessoas queiram trabalhar na tua empresa quantas pessoas agora da tua empresa estão no stories na maior festa do mundo e amanhã quando entrarem na tua empresa vão estar vão estar com a maior cara de enterro do mundo amanhã presta atenção na tua equipe entrando presta atenção como é a cara da tua equipe indo para o feriado é assim uuuuh sexto uuuuh e amanhã aquela música fúndabra entrando naquele inferno de empresa não estou dizendo que a sua empresa é um inferno estou dizendo que as pessoas parecem estão indo para um presídio ah Marcos não é bem assim não se engana bobinho assume cara a tua empresa é chata cara assume cara só tu está com tesão nessa empresa e isso tem tudo a ver com os outros pontos se só eu sou o dono sou apaixonado pela minha empresa só eu sou o dono sou apaixonado pela minha empresa mas eu não consigo envolver para que as pessoas sejam também apaixonadas isso vai diretamente na minha venda na minha liberdade do meu lucro venda liberdade do meu lucro então você tem que criar um plano de ação para engajar a sua equipe você tem que criar um plano de ação para que o seu time queira trabalhar na sua empresa a maioria dos empresários ainda está tratando naquela guerra com a empresa com os funcionários onde o dono da empresa ele quer ter mais lucro o dono da empresa ele quer aumentar as vendas e a equipe quer que dê o próximo feriado eu não sei se vocês sentem isso só assume aqui se você sente isso vocês sentem que dentro da empresa tem um conflito interno muitas vezes você quer ir para cá e a sua equipe quer ir para cá você tem esse sentimento você tem essa sensação às vezes Marcos eu tenho dois três dez cem funcionários eu tenho uma vontade absurda de que todo mundo seja assim e as pessoas vão para o outro lado me fala vocês percebem isso isso é uma realidade você passa às vezes né Ana Clara nem sempre às vezes a classe está dizendo que sim beleza por que isso acontece por que que acontece do empresário e da empresa quer vir para cá e muitas vezes o funcionário quer vir para cá por que que muitas vezes o empresário quer vir para cá e a equipe quer vir para cá por que que muitas vezes vocês se comportam como inimigos é muito Flórida você tem uma equipe que você não confia na sua equipe cara tem um time que você não, não é normal não não é normal não amigão você se acostumou com isso mas não é normal você ter uma empresa que o empresário quer ir para o lado e ir para o outro não é comum é comum é mais comum do que o que a gente imagina mas empresas de alta performance seja ela pequena média ou grande meu público é uma pequena eu sou dono de uma média empresa eu sou dono de uma média empresa aproximadamente com 60 pessoas mas é extremamente comum que você empresário não saiba claramente para onde você quer levar a sua empresa ou você sabe mas não comunica para as pessoas o que se espera delas não comunica ou você não sabe para onde vai levar a empresa você só sabe operar ou você não comunica para onde você quer levar a empresa aí pior você vai ficando desestimulado você vai colocando todo tipo de pessoa dentro da empresa você vai colocando todo tipo de pessoa dentro da empresa aí é que o bicho pega mesmo aí é que o bicho pega mesmo quando eu falo que você tem que tratar bem a sua equipe não é passar a mão na cabeça das pessoas que não querem eu sou totalmente contra passar a mão na cabeça das pessoas que não querem eu sou totalmente contra agora das pessoas que querem estar com você você tem que valorizar e uma forma de valorizar adulto é tratar adulto como adulto só que a maioria dos adultos tratam adultos como crianças tratam adultos como crianças eu fico chocado eu fico impressionado de ver um empresário que paga um salário ali de mil dois mil três mil reais e ele tem que implorar pro funcionário fazer o trabalho dele eu sei que tem alguém aqui que tem essa sensação cara poxa eu pago pra uma pessoa eu pago pra uma pessoa e eu tenho vergonha ou medo de cobrar dessa pessoa por quê por que que você tem medo de cobrar parece às vezes você tá pedindo é por favor pelo amor de Deus trabalhe comigo cara se o cara quer beleza se não quer tá tudo certo tá tudo certo isso não quer dizer turma concordar sempre com você porque na verdade tem muito empresário que merece mesmo ter uma equipe ruim tem muito empresário que merece ter uma equipe ruim o cara é ganancioso estúpido só pega as coisas pra ele não comemora com a equipe então eu sempre digo assim cara cada um tem equipe que merece cada um tem equipe que merece você tem que estar atento a equipe que você tá montando você tem que começar a lidar com naturalidade que nem todo mundo tá dentro da sua empresa hoje quer estar dentro da sua empresa você tem que começar a lidar com naturalidade que nem todo mundo que entrou na sua empresa continuará dentro da tua empresa tá tudo certo ok normal normal só que você tem que jogar com pratos limpos você tem que escrever com a regra do seu jogo o jogo é seu são as suas regras você como empresário você convida as pessoas pras regras você convida as pessoas pras regras então uma coisa que eu faço no processo seletivo quando eu vou contratar uma pessoa né eu jogo muito duro na seleção eu jogo muito duro na seleção eu jogo muito duro na contratação por que que eu jogo muito duro na contratação porque se eu não for duro na contratação como é que o cara vai ser na realidade quando ele entrar e quando eu for duro só que muitas vezes vocês contratam só falando as coisas que a empresa é boa que a empresa é legal muitas vezes muitas vezes você só tá pensando em colocar a pessoa pra dentro você não pode colocar todo mundo pra dentro tem uma frase que eu gosto muito que é contrate devagar e demita rápido contrate devagar e demita rápido eu sei que existe dificuldade de contratação mas muito pior que dificuldade de contratação é manutenção das pessoas que não querem estar contigo dentro da tua empresa porque pessoas que não querem estar contigo dentro da tua empresa elas conseguem jogar toda uma energia negativa pros outros eu jamais trabalharia com pessoas que nitidamente eu percebo que não querem trabalhar comigo jamais e eu não tô falando isso aqui porque eu li num livro não foi um livro que eu li eu conduzi grandes equipes eu fui gestor de equipes gigantescas com 50 100 700 pessoas hoje eu tenho quase 60 pessoas na minha equipe e eu não trabalho com quem não quer estar comigo não trabalho eu não vou pedir por favor pra uma pessoa trabalhar ele é um adulto ele é um adulto então bora compilar aqui essa fala inicial todo empresário do planeta quer ter mais liberdade vender mais quer ter mais lucro e quer ter uma equipe que ele se orgulhe quando eu perguntei qual era o maior problema que vocês tinham vocês falaram o que? equipe porque esse problema de equipe ele vai bater em todos os outros se você não tem uma equipe que você se orgulha que você confia você nunca se sente livre porque você sempre está desconfiando você sempre está desconfiando você sempre está se intrometendo no trabalho deles você sempre está pensando assim ah se fosse eu fazendo era melhor se fosse eu fazendo aquele trabalho era melhor você pensa isso então muito desse lucro dessa venda muito desse lucro dessa venda muito dessa falta de liberdade que você não está tendo hoje está ligado a que? está ligada a não construção de uma equipe de alto desempenho a sua obsessão a sua obsessão deve ser por montar uma equipe de alto desempenho gente clica nesse aviãozinho aqui convida dez amigos aqui convida clica nesse aviãozinho aqui dez amigos vamos tirar o pessoal da novela aí vamos tirar o pessoal da novela do jornal equipe de sucesso empresa de sucesso é feito por uma equipe de sucesso só que você está acostumado a ter pessoas cheias de desculpas você está acostumado a ter pessoas que não performam você está acostumado a ter medo de cobrar ou você está acostumado a cobrar a mesma coisa mil vezes se você cobra a mesma coisa mil vezes você perdeu tempo pra caramba você não tem que cobrar ali mil vezes você não tem que cobrar mil vezes você cobra uma duas direciona e na quarta chama a pessoa e diz oi Rebeca tudo bom Rebeca Rebeca na semana passada nós conversamos sobre esse tema ontem nós falamos novamente sobre isso eu lhe orientei Rebeca na próxima vez Rebeca tu está fora isso é tratar também adulto como adulto porque o adulto ele é escorregadio o adulto muitas vezes ele se comporta como criança eu estou linkando tudo o que eu falei da abertura todo empresário do planeta quer ter mais tempo e liberdade vender mais ter mais lucro quer gerar dinheiro pra ele e ter uma equipe que se orgulhe ele vai ter os três primeiros com a equipe ele vai ter os três primeiros com a equipe aí eu vou linkar com outra coisa que eu falei certo com outra coisa que eu falei não pode processar dizendo que foi ameaçada não, não pode ele processar porque não é ameaça é uma constatação demita mesmo não ameaça demita demita a equipe as equipes estão ficando cada vez mais fracas e frouxas porque os empresários estão cada vez mais fracos e frouxos as equipes estão ficando cada vez mais frouxas porque os gestores e os empresários estão ficando cada vez mais frouxos mais dodóis mais coitadinhos a equipe do mimimi do milíndre bomba está dominando as empresas a preguiça a preguiça o milíndre o mimimi está dominando a empresa completamente dominando as empresas e o que que acontece você está se acostumando o empresário fica com medo de processo o empresário tinha que ter medo de ficar com a equipe ruim ele não tinha que ter medo do processo ele tinha que ter medo de ficar com a equipe ruim ninguém é obrigado a ficar numa empresa e você não é obrigado a ficar com as pessoas na empresa é porque não tem era Islândia é porque nenhum lugar ensina isso né a você ser um gestor de alta performance nenhum lugar não porque eu ensino eu ensino vocês perdem muito tempo escutando ali a desculpa o milíndre o tá 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 você tem que aprender a bumba voltar e dizer faz entrega entrega seu resultado eu preciso de pessoas que entreguem só que o que que acontece já falei isso vou repetir agora você se acostuma com gente ruim você se acostuma com pessoas ruins e você vai ficando com as pessoas ruins aí o pessoal admira as empresas como google admira empresas como nubank admira empresas como apple vai pra essas empresas e não entrega a porra do teu resultado pra ver se não se não corta uma cabeça só que essas empresas aprenderam o que a tratar bem o colaborador essa empresa ela te dá toda a condição te dá o treinamento te dá a comida te dá a bebida te dá um lugar legal de trabalho e você tem que entregar a sua parte o que que acontece olhando pelo outro lado muitas empresas não estão fazendo a sua parte muitas empresas não estão fazendo a sua parte não estão fazendo a sua parte muitas empresas estão trabalhando como presídio de funcionário onde o cara entra triste sai feliz parece um presídio e o que que eu acredito o que que eu trabalho o que que eu luto todo dia pra que a empresa seja vista como a melhor amiga do colaborador eu trabalho todo santo dia pra que a empresa seja vista como o melhor amigo do seu colaborador porque o seu funcionário precisa entender você precisa entender que todos os seus sonhos todos os sonhos que você tem financeiros vem do trabalho aí esse país é tão maluco que o cara chega amanhã puto pra ir trabalhar e ele sai sexta morde feliz mas ele sonha em comprar uma casa pra mãe dele ele sonha em dar uma condição melhor pro filho dele e ele odeia o trabalho meu irmão se você odeia o trabalho saia do trabalho se você não gosta do trabalho saia do trabalho saia do trabalho entendeu o íntelo tá dizendo que o apne não ajudou nada jogou 5 mil fora provavelmente ele queria milagre queria milagre eu podia nem ler teu comentário mas eu vou ler campeão não é milagre nunca falei que é milagre deixa registrado entendeu não é milagre cara tem que agir não é um curso que vai mudar toda a tua vida cara não é um curso que vai mudar a tua atitude a tua gestão de equipe cara entendeu não é o curso que vai mudar entendeu então que pena meu irmão que pena mas isso é legal que aconteça é legal é legal que aconteça é bacana que aconteça pra que as pessoas que tiveram resultado falem se você tá aqui qualquer pessoa que acha que um curso vai mudar a sua vida sem você fazer nada já tá errado já tá errado já tá errado são vocês que fazem coisas diferentes com o que vocês aprendem enquanto vocês culparem o outro pelo resultado de vocês o resultado de vocês vai ser uma merda vai ser uma merda vai ser uma merda entendeu não é curso que muda a história cara é você com o que faz com ele que pena meu irmão mas aí cada um cuida dos seus problemas né uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim Marcos eu quero ver se você é muito bom tá se você é muito bom se você resolver todos os meus problemas eu falei minha senhora quem resolve seus problemas é você quem resolve seus problemas é você não coloque pra que os outros não coloque pra que os outros tenham resultado não quero que os outros façam resultado pra vocês é vocês que fazem é vocês que fazem não adianta você reclamar da sua equipe por exemplo pegando o link né não adianta e esse Instagram eu faço questão que seja um Instagram transparente né transparente é um Instagram aqui transparente da realidade vida real não é fake não é porra nenhuma fake aqui é vida real tá que eu trato o assunto desse aqui ao vivo talvez nenhum outro nenhum outro teria tratado como eu tô tratando aqui não tem como você ficar reclamando da sua equipe você esquece que você que contrata a tua equipe entendeu é você que contrata a sua equipe é você que escolhe seus fornecedores é você que escolhe o seu ramo é você que escolhe o seu ramo é isso que eu trabalho muito também o empresário ele tem que entender isso ele tem que entender isso porque não é pra todo mundo ser empresário nesse país não galera não é pra todo mundo ser empresário nesse país não não é pra todo mundo não porque a nossa educação ela nos trouxe pra ficar reclamando e ficar falando eu sempre falo né eu sempre falo a minoria a minoria a minoria das empresas está disposta a ir pra uma profissionalização a minoria está disposta a isso a minoria está disposta a profissionalização a maioria quer reclamar quer culpar alguém por isso que vocês veem que questões políticas questões políticas geram um calor porque eu preciso culpar alguém eu preciso culpar alguém várias questões que as pessoas trazem elas querem culpar alguém e eu vou falar uma coisa pra vocês com todo carinho do mundo quem paga tuas contas é tu meu chapa o maior problema da sua empresa estou falando pra todo mundo aqui e pra mim também o maior problema da sua empresa é você se você não entender que a sua empresa é como um carro que é você que decide pra que lado leva agora se você coloca um político se você coloca a equipe se você coloca outras pessoas pelo seu resultado que pena que pena não vai mudar não vai mudar é por isso que eu gosto daquela frase que uma abelha não perde tempo explicando pra mosca que mel é melhor do que merda quem enxerga merda vê merda agora a mosca ela pode ver o mel se ela ficar parada aqui na merda se ela não se movimentar até o mel não vai mudar porra nenhuma e isso que eu tô falando aqui era pra servir de estímulo pra vocês e não como ofensa isso era pra ser estímulo extremamente estímulo extremamente estímulo entendeu só que vamos vamos pra vida real galera bora continuar na vida real aqui preste atenção no teu meio teu meio familiares amigos fornecedores teu meio teu meio certo o teu meio estão mais com pessoas que estão procurando soluções ou com pessoas que procuram problemas o teu meio o teu entorno tá mais voltado pra pessoas que procuram problemas ou que procuram soluções tenta pensar no teu entorno assim as pessoas que você conversa elas estão mais lamentando lamentando ou elas estão procurando solução a maioria das pessoas estão procurando ao teu redor estão procurando soluções ou problemas você vê pessoas no teu entorno aí que estão te ajudando estão se movimentando ou estão só na ralação sem sair do canto cuidado com quem você tá andando tem a galera aí que tá andando com o povo da solução do problema com os dois se você só anda e só escuta a galera do problema você vai enxergar problema meu irmão vai enxergar problema aí é uma escolha sua é uma escolha sua uma coisa que eu aprendi na vida é que se Jesus Cristo não agradou imagine um caba como eu que fala palavrão é direto e grosseiro aí não tem como compai aí não tem como e outra coisa que eu aprendi também quem paga suas contas é você você sempre será o responsável por pagar suas contas então cabe a você escolher as suas contas ou se movimentar pra pagar suas contas então linkando tudo aqui né dessa abertura estendida aqui essa abertura estendida todo empresário do mundo ele quer ter mais tempo tempo liberdade ele quer crescer a sua empresa crescer as vendas ele quer ter mais lucro caixa e dinheiro e ele quer ter uma equipe que se orgulhe o que eu mais escuto no dia a dia é o seguinte o que eu mais escuto no dia a dia é o seguinte pessoal a mão de obra no Brasil não presta eu não acredito nisso eu não acredito Marcos quer dizer que toda mão de obra do Brasil é boa não também não estou dizendo isso tem muita gente ruim tem muita gente dodói só que tem gente boa e as pessoas muito boas estão trabalhando os caras muito excelentes estão trabalhando a pergunta é o que vai fazer os caras muito bons e excelentes saírem das suas empresas para ir para a sua qual é o atrativo que a sua empresa tem para que eles saiam de um ponto para outro qual é o ponto que você vai fazer qual é o atrativo que você vai ter qual é o atrativo que você vai ter para isso se você não tem recurso para trazer essas pessoas você precisa o que você precisa atuar como um educador você como empresário precisa atuar como um educador o que que é um educador uma pessoa que forma pessoas eu pra mim a empresa ela tem um papel não sei se vocês concordam ou não concordam mas as empresas tem um papel similar a de um colégio as empresas tem um papel similar de uma faculdade só que o que que está acontecendo os empresários não estão sabendo lidar com a mão de obra e está havendo um grande conflito está havendo um grande conflito dentro das empresas está havendo um grande conflito dentro das empresas e qual é o conflito qual é o primeiro ponto do conflito você aceita qualquer um para entrar na sua empresa e as pessoas estão pegando qualquer emprego você precisa começar a filtrar mais essa entrada você precisa começar a ser a mulher mais atraente o homem mais atraente da festa você tem que criar um ambiente ambiente de atração para a sua empresa onde o que que a tua empresa tem que as outras não tem o que que vai fazer com que essas pessoas prefiram ficar na sua empresa o que que você vai fazer para que as pessoas prefiram investir em trabalhar com você do que trabalhar em outra empresa entendeu o que que você vai fazer o que que você vai fazer olha assim tem mil empresas na tua cidade no teu ramo por que que a tua é melhor estou falando sobre isso Renato agora estou falando exatamente sobre isso agora o primeiro passo é eu tenho que arrumar a casa para a minha casa ser legal se a minha casa não é legal por que que as pessoas vão querer vir por que que as pessoas vão querer investir o tempo delas na sua empresa por que por que que as pessoas vão querer dar o sangue delas na sua empresa e o que que vai voltar para elas muitas vezes não volta muitas vezes as pessoas não veem não faz sentido o investimento não faz sentido cara você acha que o funcionário pensa assim cara não vou me dedicar não porque eu só estou enricando ele vocês acham que as pessoas pensam assim eu não vou aqui me doar chegar mais cedo sair mais tarde para o cara aqui trocando de carro direto eu aqui ó lascado vocês acham que eles pensam isso vocês acham que a equipe pensa isso pensa pensa e o que que eu tenho que fazer Marcos como empresário eu tenho que olhar para essa equipe conversar com essa equipe falar com a equipe falar com a equipe deve ser deve funcionar a partir de hoje e o que que a equipe e o que que a equipe vai ganhar se a empresa crescer muitas vezes a tua equipe não se dedica porque ela não vê volta por exemplo não sei se tem alguém aqui que tem indústria ou que tem a galera de logística de entrega de produção amanhã o cara vai produzir mil peças mil capinhas o que que muda no jogo desse cara se ele produzir duas mil capinhas o teu funcionário ele produz mil o que que muda na vida dele se ele produzir duas mil peças o funcionário hoje produz mil capinhas mil capinhas produz mil ok o que que ele vai ganhar se ele produzir duas mil peças ele vai ganhar mais trabalho ele vai ganhar mais pressão ele vai ganhar mais dor de cabeça então ele diz o que para você não, não dá ele diz não dá não dá eu não vou fazer não dá e esse não dá que ele fala automaticamente é porque ele pensa assim eu não vou fazer porque não volta eu não vou fazer aqui porque não volta para mim é necessário que as empresas criam a sistemática ganha-ganha dentro das empresas ganha-ganha dentro das empresas onde as pessoas se sintam participantes do crescimento daquela empresa só que fique claro nem todo mundo que está ali dentro quer e está disposto a crescer nem todo mundo que está ali dentro quer e está disposto a crescer e é uma decisão sua a manutenção das pessoas ou não eu sendo vocês se eu suspeito que tem pessoas que não querem estar comigo amanhã tem uma reunião oito horas individual por exemplo com o Rodrigo o Rodrigo tudo bom me falaram que você está querendo sair da empresa me conta aí Rodrigão o que está acontecendo você vai aí conversei com ele vai sair hoje ou amanhã Rodrigão não fique refém nenhuma pessoa pode ser maior do que a empresa Marx isso é muito frio isso é muito seco tudo bem nem uma pessoa pode ser maior do que a empresa por quê? porque a empresa é um conjunto de pessoas se eu tenho uma empresa com duas três dez vinte cinquenta cem pessoas e eu priorizo uma que não quer estar aqui eu estou lascando todas as outras que ficaram eu estou lascando de clima ruim eu estou lascando de sobrecarga de trabalho eu estou lascando de alguma forma eu estou lascando de alguma forma as pessoas trate a empresa como uma pessoa se todo mundo tratar bem a empresa coloque a empresa como uma pessoa que devolve para as pessoas que volta que volta entendeu se a pessoa não está claramente alinhada não está alinhada ao compromisso com a empresa é melhor você ficar sem por quê? porque senão ela vai ser uma pessoa puxando contra alguém aqui tem gente na empresa que puxa contra nitidamente só que você está tão frouxo tão doido você continua todo dia olhando para a cara daquela pessoa que nas suas costas te apunhala que não quer estar dentro da empresa você está ali investindo nela aí eu vou voltar a decisão sempre é sua só você tem o poder de manter de estimular ou de eliminar essas pessoas só você tem o poder de manter substituir ou eliminar teus fornecedores só que o que que acontece uma coisa que é interessante uma coisa que é interessante muitos de vocês estão muito presos ao mesmo modelo de gestão ao mesmo modelo de gestão e para quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu vendo um curso chamado alta performance negócio APN e eu sempre digo não é para todo mundo se é para milagre não vem não tem milagre agora tem uma rota tem um caminho e o caminho gente é da ação e eu sei que você age e trabalha muito você tem que ir o que para novas ações por exemplo olha para uma empresa como a Apple a Apple é uma das maiores empresas do mundo todo ano ela inova todo ano ela inova você tem que inovar também todo ano ela inova no produto na gestão no marketing você tem que fazer isso também você tem que fazer isso também se você não fizer se você não fizer alguém vai fazer alguém vai fazer alguém vai fazer por você aí muita gente fica pensando assim né cara eu vou entrar é eu vou entrar com um produto novo agora legal para quem é a primeira pessoa que você tem que vender o seu produto para a sua equipe para a sua equipe a sua equipe tem um sentimento de que eu faço parte de um time ou que eu sou um funcionário descartável a qualquer momento as pessoas quando entrarem para trabalhar amanhã na tua empresa elas estão felizes e estimuladas Juan Dalla eu vi a tua pergunta quatro vezes mas eu acho que tu não está prestando atenção no que eu estou falando eu não vou te responder porque eu já te respondi quatro vezes pense pense doutor se concentre aqui ó você está concentrando na sua pergunta você está se concentrando na sua pergunta você me perguntou cinco vezes aqui se você tem um funcionário falgado o que é que você faz preste atenção na live estou lhe ajudando falando isso parece grosseiro parece arrogante parece preta potente estou lhe ajudando eu estou dizendo o que pense se você pegar tudo que eu falei até agora eu estou falando o que fiquem com as pessoas que querem estar na empresa só que antes disso você tem que fazer o que você tem que tornar a sua empresa atraente para as pessoas você tem que torná-la atraente para as pessoas volta para cima Juan Dalla tem que ver o que é que esse falgado tem que ver o que é que esse falgado porque muitas vezes você quer um cordeirinho você quer um cordeirinho você manda a pessoa obedece você manda a pessoa obedece eu não quero esse tipo de funcionário eu não quero o cara que eu mando e ele obedece eu quero pessoas que me questionem porque quando uma pessoa me questiona ela está me trazendo uma nova perspectiva uma nova perspectiva o que é uma nova perspectiva um novo ângulo de visão ela está me trazendo um novo ângulo de visão então nós empresários não somos o dono da razão Marcos tu erra muito Marcos tu já fracassou muito Marcos e para frente tu vai errar ainda mais ainda então tranquilo sou o dono da razão sou o dono da razão sou o melhor sou o dono da razão só que o que que acontece muitas vezes você tem uma equipe que está tão acostumada a você pensar por ela que ela nem te traz mais ideias entendeu nem te traz ideias ela tem medo de falar tio é foda quinta-feira agora quinta e sexta da semana eu vou me reunir de novo com a minha equipe para fazer para fazer planejamento e cada um da empresa dos heads dos cabezas vão trazer ideias para a empresa eu não quero ser o cara de todas as ideias eu não quero ser o cara que vai dar todas as ideias eu não quero ser o cara que vai dar todas as ideias a minha linha de raciocínio o que eu acredito o que eu acredito é que empresário é uma pessoa que erra só que a gente tem que ter erro novo a gente tem que ter erro novo a gente está muito no mesmo erro está muito mesmo erro muito mesmo erro então esse final de semana eu tive com quase 200 empresários do Brasil todo discutindo como melhorar a empresa quase 200 pessoas empresários do Brasil todo semana que vem sexta e sábado vou estar com um grupo de 200 presencial nesse caso aqui em Fortaleza para discutir negócio para fazer o empresário sair do campo da visão dele Marcos e se eu vier você vai resolver meus problemas não vou eu resolvo meus problemas você resolve seus problemas eu vou te dar uma nova visão olha a galera que teve comigo esse final de semana entendeu agora eles têm novas perspectivas quem estava com a gente esse final de semana agora tem novas perspectivas o que são novas perspectivas? ele estava enxergando aqui agora ele enxerga aqui 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 cabe a ele cabe a ele o que ele vai fazer com essa visão vai ter um grupo de 30 que eu vou acompanhar mas é outra conversa é outra conversa final de semana que vem seis sextos no outro 26, 27 vou estar com um outro grupo de 200 empresários trocando ideia então eu acho que você empresário você tem que se desafiar a sair muitas vezes do seu mundo você está tão preso ao seu mundo que você tem que vir para um momento como esse conversar com pessoas de outro grau sempre lembrando que o único responsável pela sua mudança é você é você é você é você que faz sua mudança é você que faz a mudança da sua empresa e assim galera não é querendo assustar não mas cada vez mais é mais difícil ter empresa cada vez mais é difícil ter empresa cada vez mais é difícil ter uma empresa por quê? porque você tem mais concorrentes você tem o marketing ficando mais caro principalmente online está ficando caro agora está ficando caro você tem que trabalhar em vários pontos da empresa e a gente está entrando num ponto agora que acontece o que? o que está acontecendo com a gente? a gente vai entrar no ano de eleição ano que vem é assustador poder de compra poder de compra diminuiu quem vendia só preço está penando vai penar mercado luxo não sente então ou você profissionaliza a sua empresa ou profissionaliza tem que profissionalizar galera tem que profissionalizar e você tem que entender que você não tem que ser tudo você não tem que ser tudo empresário não tem que ser tudo ele tem que profissionalizar só que você vê que as empresas elas investem muito em maquinário investem muito em estrutura mas não investem em estratégia não investem em conhecimento não investem em conhecimento não investem em crescimento só que assim a gente não pode basear Liliane pelo ano esse cenário é o que eu acredito para o ano que vem é o cenário que eu acredito para o ano que vem mas isso não quer dizer que todo mundo vai quebrar nunca existiu na história o ano que todo mundo quebrou nunca existiu nunca existiu o ano que todo mundo ficou rico em anos de dificuldades empresas amadoras sofrem profissionais ficam multimilionários multimilionários anos de crises como esse e o ano que vem que eu acredito são big mega oportunidades únicas de crescimento por quê? porque a maioria fica com medo não é o ramo Flávio que vai cair são os amadores que vão cair quando acontece um ano de crise como está vivendo o mundo agora inflação é inflação é um problema mundial Estados Unidos está na maior inflação dos últimos 10 anos 10, 20 anos Estados Unidos inflação é um problema mundial é um problema mundial então você vê aí a Holanda começa a falar de lockdown 3 semanas de lockdown não quero nem entrar nesse ponto aqui não quero nem entrar nesse ponto aqui mas onde é que eu quero chegar? quando tem um ano de dificuldade quando você tem um ano de dificuldade a maioria das empresas o mercado ele fica mais receoso o mercado fica mais receoso o mercado fica mais apreensivo quando o mercado fica mais apreensivo e receoso o que que acontece? ele não investe como ele não investe menos pessoas vão pro ataque no mundo dos negócios os caras que vão e vão preparados vão crescer pra caralho e vão crescer muito e por mais que essa crise econômica que a gente vive há muito tempo ela é um ciclo então nós estamos próximos de um ciclo de crescimento desde que o mundo é mundo desde que o mundo é mundo o mundo passa por ciclos de altos e baixos altos e baixos então nós tivemos de 2010 a 2014 que foi do caramba foi extraordinário nós tivemos 2015 a 2018 2019 foi a pior crise da história do Brasil aí veio o cometa boom covid aí veio o segundo semestre e cresceu na pandemia cresceu por que Marcos? inúmeros motivos motivo 1 mercado estava parado sem comprar só tinha aberto farmácia e supermercado farmácia e supermercado ganhou dinheiro que nunca ganhou na vida farmácia e supermercado naquele período tudo fechado ou tu ia na farmácia ou supermercado teu dinheiro ia para remédio ou para comida na hora que reabriu reabriu com 600 bilhões de reais a fundo perdido na economia boom boom a economia boom um monte de gente cresceu que nem tinha tanta competência para crescer ele foi catapultado outros mercados foram influenciados porque houve uma mudança do comportamento do consumidor então por exemplo estimulou o home office no home office as pessoas precisavam de internet subiu a venda da internet no home office precisava de mais tecnologia subiu as pessoas voltaram mais gordas mais obesas estética cresceu e aí vai as cenas para os próximos capítulos tá bom galera muita gente me perguntando sobre eventos esse ano tá então eventos esse ano vão ser poucos o que é que vai ter esse ano de evento pra quem é de Fortaleza pra quem é de Fortaleza quarta-feira agora eu fechei o hard rock daqui hard rock daqui na quarta-feira pela manhã e eu vou fazer um evento beneficente cinco latas de leite pra empresas que tem mais de cinco funcionários cinco latas de leite e eu vou discutir tendências 2022 e vou falar de economia Fortaleza primeiro evento primeiro evento segundo evento no início de dezembro no início de dezembro eu vou fazer a sexta turma do desafio empresarial sexta turma desafio empresarial online onde eu vou fazer quatro dias de graça com vocês pra ajudá-los a fazer o planejamento 2022 2022 tá meus eventos são em Fortaleza presenciais são em Fortaleza São Paulo e Montreal no Canadá em São Francisco na Califórnia são os quatro que eu faço tá os quatro que eu faço então ou você vem pra Fortaleza ou vai pra São Paulo ou vai pra Montreal ou vai pra São Francisco na Califórnia ou faz online então o primeiro evento quarta-feira em Fortaleza esse que eu falei início de dezembro desafio empresarial final de novembro agora APN presencial última turma do ano alta performance negócio aí acabou acabou férias aqui pra mim tá férias São Paulo vai ser ano que vem janeiro acho que é 21 e 22 não tem em Pará ou é Fortaleza ou é São Paulo vocês pegam o avião e vêm pra cá ou faz online ou faz online beleza então sim só pra responder o que vocês estão perguntando tá não é objetivo de estar aqui falando sobre isso tá as turmas vão acontecer tá é tem uma pessoa perguntando assim Marcos quer dizer que agora não é uma hora de abrir empresa eu não falei isso não falei isso abra agora abra profissional abra com visão abra com visão beleza tem vaga sim pro APN presencial tá tem vaga sim é por causa do APN estamos em Dubai vendo outros negócios parabéns parabéns pessoal o APN é um milagre não vocês viram que teve um colega aqui que falou o que fez e jogou o dinheiro fora que pena pra ele e vocês viram 50 que tiveram resultado né então me desculpem mas aqui vai ser a live mais casca grossa mais real tá tem vaga sim pra Fortaleza mandou mensagem pra mim e ninguém vai pegar na minha munheca nunca nunca vai pegar na minha munheca porque quando eu escolhi da minha cara que é a tapa na internet foi pra ter um trabalho franco foi ter um trabalho real foi ter um trabalho não desses que existem aqui na internet tem muita coisa boa muita coisa ruim tá bom então quem vai estar com a gente ninguém pega na minha munheca aqui pega nem a pau compadre pega nem a pau nunca macho nenhum pegou nem vai pegar tá bom não vai pegar eu perco o cliente eu perco o mercado mas não perca a verdade perca a verdade aí são meus valores meus princípios meus valores meus princípios você acreditar mesmo que a mudança a sua mudança tá no outro tá tudo errado beleza então turma é um grande abraço pra vocês vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte quem quiser participar com a gente não vai ter em BH é só São Paulo ou Fortaleza São Paulo ou Fortaleza São Paulo presencial Fortaleza final de novembro presencial São Paulo presencial em janeiro pra entrar o ano acelerado essa é a hora de fazer planejamento tá confirmadíssimo São Paulo já tá com turma lá e tudo confirmadíssimo tem duas turmas já pene presencial confirmado Fortaleza final do mês de novembro São Paulo em janeiro beleza pega um aviãozinho e vem pra cá São Francisco da Califórnia vai ser em março 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 vai tá cheia a turma porque é a turma menor que eu levo tá menor beleza galera lembrando meu público pequeno e médio empresário que quer ter mais liberdade aumentar as vendas aumentar os lucros tá e quer ter uma equipe que você se orgulhe através da mudança que você quer fazer dentro da sua empresa tá o custo o custo é seu tempo né o custo é o seu tempo beleza é cara mandei mensagem pergunto cara desculpa eu recebo 500 perguntas aí é no aleatório continua mandando tá bom hora sai tua resposta beleza turma gente dá um print aqui dá um print aqui tá dá um print aqui e comenta marca aí a gente dizendo o que você achou da live marca aí dizendo e eu vou deixar a live salva já que vocês pediram tá bom vou deixar a live salva amanhã pega na mulher que alguém segurar no seu braço e querer lhe encostar contra a parede lhe encostar contra a parede aqui não rola não meu irmão aqui não rola não pode ser quem for aqui não rola não essa mulher aqui ninguém segura não beleza aliás minhas filhas seguras minha esposa tá pra ser mais sincero ainda pessoal vou deixar salvo aqui pra vocês tudo de bom fiquem com Deus vão pra cima e não esquece que tudo muda se você mudar tá tá